Bom, agora eu vou ensinar para vocês como fazer um stop motion. Eu montei aqui um estúdiozinho, né, para fazer a animação. Você pode usar, eu usei o papel branco, mas você pode usar qualquer papel, papel colorido, você pode até fazer o cenário do seu personagem. Você vai precisar do celular, que você já deve ter baixado o aplicativo Estúdio Stop Motion, e vai precisar de um tripé. Se você não tiver um tripé igual esse que eu tenho aqui, você pode improvisar e fazer um tripézinho aqui, usando uma caneca e alguns pregadores, tá? O importante é que o celular fique fixo, ele não pode ficar se movimentando. Eu vou usar o meu tripézinho aqui para fazer a animação, tá vendo? Outra coisa importante é que você precisa ter uma iluminação. Eu vou usar essa iluminação aqui do meu cenário, mas você pode usar qualquer iluminação que você tiver em casa. Pode ser um abajur, pode ser a luz de um outro celular. O importante é que o lugar onde vai ser filmado os personagens estejam bem iluminados, ok? Você baixou o seu aplicativo Stop Motion, ele vai abrir essa tela, você vai tocar no novo filme, aqui no cantinho tem a câmera, e agora é só você mexer o seu personagem um pouquinho e fotografar. Mais um pouquinho e fotografar. Se você quiser que o seu personagem tenha um movimento bem fluido, bem real, quanto mais fotos você tirar, melhor. Então, a gente usa para animação no mínimo 24 fotos por segundo. Depois que você terminar de fotografar e movimentar o seu personagem, você pode assistir a animação. O aplicativo também dá um recurso caso você precise apagar alguma foto. Então, é só clicar na foto que você quer apagar e excluir. Ok? Depois, agora, é só você selecionar o seu filme, compartilhar, exportar o filme, e aí você pode compartilhar com quem você quiser. No YouTube, no Facebook, ou no WhatsApp. Ok? Eu também desenhei o meu personagem e agora eu vou ensinar a vocês como animar um personagem de papel. Na animação de recorte, você deve usar a câmera em cima. Então, você pode improvisar assim, usando livros e réguas. Eu recortei do meu personagem as partes que eu quero movimentar. E agora, usando o Estúdio Stop Motion, eu vou colocando as partes, né? Os bracinhos do personagem. E vou movimentando e fotografando. Então, eu mexo um pouquinho, fotografo. Mexo mais um pouquinho e fotografo. Mais um pouquinho e fotografo. Mais um pouquinho e fotografo. E assim, eu vou movimentando todo o meu personagem. E agora, vamos assistir como que ficou a nossa animação. Lembre-se que quanto mais fotos você fizer, melhor vai ficar a sua animação. E depois que você terminar, manda aqui pra gente, ok? Então, é isso. Obrigada por ter ficado comigo. E tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!